Não, que toque! . Ele vai fazer assim, Raffi, ó! Aí tu sabe, né, a bola deu bem na quina da mão dele, ó! Fala! Chega a estar dando aqui agora! . . . . Não pegou no seu bloco lá. Só tu tá falando que não foi. Bora aqui, ó. Pra ter jogo aqui, ó. Bora aqui. Olha 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 aqui. Vai, olha aqui.